Grande sucesso do Guilherme Arantes Fui do Balão Azul Relembrando o programa Balão Mágico Anos 80, que maravilha! Música Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou o que exista o meu Papa futurista e o Mato Estão Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo Pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente e se você quer vir com a gente Vem que será um barato Pegar carona nessa casa de troneta Ver a vialatia, estrada tão bonita Brincar de esconde, esconde, lua nebulosa Voltar pra casa nosso lindo Balão Azul Pegar carona nessa casa de troneta Ver a vialatia, estrada tão bonita Brincar de esconde, lua nebulosa Voltar pra casa nosso lindo Balão Azul Pegar carona nessa casa de troneta Ver a vialatia, estrada tão bonita Brincar de esconde, lua nebulosa Voltar pra casa nosso lindo Balão Azul Pegar carona nessa casa de troneta Ver a vialatia, estrada tão bonita Brincar de esconde, lua nebulosa Voltar pra casa nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Nosso lindo Balão Azul Muito obrigado